Nos dias de hoje, o que mais temos ouvido são economistas, lideranças políticas defendendo o tabelamento de preços, ou pelo menos que se tenha um teto máximo de preços. O interessante é que essa ideia não é nova, essa ideia é antiga e é dos romanos a primeira tentativa de substituir as leis econômicas por um decreto governamental, ou nos dias de hoje, por uma canetada. Estou aqui na Croácia, estou aqui num palácio, no mar Adriático, onde nasceu bem próximo e onde foi o palácio de verão do imperador Dioclicianos. E é interessante que esse imperador, ele foi enterrado aqui, ele foi o primeiro a tentar começar a estabelecer o tabelamento de preços. Ele publicou o chamado édite de preços, ou seja, o édito de preços máximos. Ou seja, ele tentou estabelecer um preço máximo da comida, do trigo, das viagens, dos bens, dos serviços da época e o resultado foi um fracasso total. Aliás, eu acho que a partir de Diocliciano, embora estivesse no ápice do Império Romano, onde realmente você começa a ter o declínio do Império Romano, porque a fome foi total, os comerciantes escondiam os produtos. Ele mesmo começou a flexibilizar esse decreto, tentando achar alguma solução. E é dele, inclusive, que vem o primeiro processo inflacionário, porque a inflação veio a galope tão forte que ele começa a aviltar a moeda, ele começa a trocar a prata por uma liga mais barata, até o ponto que os historiadores da época falam que a moeda da época de Diocliciano nada mais era do que um vil metal banhando uma liga pobre que não era realmente a prata. O resultado, anos depois, o imperador Constantino teve que revogar esse decreto de Diocliciano. Então, é impressionante como a gente não aprende com esse imperador, como a gente não aprende com a história e essas experiências erradas do passado, elas ressurgem e a gente ainda encontra defensores. Ninguém consegue substituir a lei da economia, no caso Diocliciano, por um decreto ou nos dias de hoje, por uma canetada. O tabelamento, ele não funciona, que o diga o tão poderoso imperador Diocliciano, porque na época dele, você não cumprir aquele decreto significava pena de morte. E nem mesmo em todo esse rigor, em todo esse império, força e poder, o tabelamento funcionou. Que o imperador Diocliciano traga essa lição para os dias de hoje.